Iniciamos as pinturas internas da casa, essa semana sai a escada bendita, então aqui lavanderia pintada só meia parede, tinta super lavável, resistente à água. Vamos subir lá. Aqui a entrada da casa primeira demão de tinta aplicada, então primeira demão de tinta aplicada, aqui vai os móveis da cozinha, aqui ainda não foi aplicado tinta ainda, aqui ainda também não, aqui ainda não foi aplicada a massa corrida, aqui também só foi feito o selador, não foi feita a massa corrida ainda. Vamos subir aqui. Sensor do caramba. Quem está com dúvida da metragem aqui, 64 cm. Depois eu explico porque ficou tão estreito. A cor da tinta é a palha velha, escolha da dona patroa. Então aqui já está pintado também. Tudo a primeira demão. Aqui ainda não. Quarto da minha filha, escolher um roxinho. Dá um bom contraste, né? Teto branco, pintura roxa lá do quarto. Aqui já está o que ele vai ser um closet. Um closet. Então a tinta que eu estou utilizando é uma super lavável. limpa fácil, resistente à água. E o propaganda vai na Antártica junto, né? Então é isso aí, ó. pintura. Pintura primeira demão realizada. E o capricho do pessoal, juntar tudo, vai retudo e colocando o lixinho lá fora. Semana que vem é possivelmente já pego uma caçamba e já faça a limpeza do terreno. Isso aí. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma